Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, Te adorar com tudo que eu sou e a Te render glória e aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a Ti e eu canto glória e aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia 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 Uh, 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 Uh Uh, Uh coração, me esconder nos teus braços, oh Pai, toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 eu cantarei, aleluia. Aleluia, Aleluia